Filhinhos! Tio Guadinha, é? Hoje o vídeo é bom, hoje o vídeo é interessante Eu comecei a utilizar mais do que eu usava Depois, inclusive, do topo de mundial O controle de tração tem feito parte dos meus treinos E até dos meus oleiros de moto E aí eu quero compartilhar essa dica com vocês Eu também acabei mudando o ângulo da câmera E se você de repente tem um problema Que a sua máquina trata, para tudo A HFW Informática vai resolver a sua vida, filho Entre em contato com eles que eles vão agilizar essa parada aí, beleza? Tá aqui embaixo na descrição Bom, eu coloquei a câmera no RAM E o que aconteceu? Veja você Uma panca aqui, ó Uma pedrinha É o segundo que já se vai E aí eu não achei pra comprar Agora tive que mandar um AliExpresso Você sabe se quanto tempo vai demorar pra chegar Então provavelmente vocês vão conseguir começar a ver um reflexo Porque a Session 5 que eu uso Ela é melhor que a Session Então essa imagem tem mais qualidade que essa E aí eu gosto de usar essa Enfim Essa eu deixei num outro ângulo depois Que vai ser um próximo vídeo que eu vou mostrar pra vocês Eu quero, inclusive, apresentar pra quem não conhece Bom O que eu quero passar nesse vídeo aqui Vocês lembram, há muito tempo atrás Inclusive eu fiz um vídeo Dizendo até do Case Stoner Que na época que ele tava com as tretas com Valentino Rossi na pista Ele não usava controle de tração Ele me contou essa feita, inclusive Quem esteve lá vendo Foi o padrão da Target E aí eu gente Eu principalmente vim com isso na cabeça Que controle de tração é uma coisa que você não tem que usar Se você for piloto mesmo É grifo E você tem que trazer no braço E já era E o tempo foi passando E eu vi que não tem nada a ver Que a maior burrice que tem Inclusive se for uma mil cilindradas É não usar o controle de tração Inclusive nas 600 O controle de tração poderia ter evitado a minha panca aí também Tem alguns momentos que nas 600 você pode desligar E se você estiver andando em rodovia, estrada e tal O idrá é que você sempre deixe ligado pelo menos no nível 1 Aí numa conversa Tudo isso tem vídeo aqui no canal, tá? Porque eu fui fazer o teste ride da BMW Nova SMRR desse modelo novo Que chegou, que tava o Tom Sykes na Fazenda Capuava Eu tive a curiosidade de perguntar pra ele Falei assim Tom, é o seguinte A hora que você tá na disputa lá e tal Vocês exigam com o controle de tração? E ele falou assim Não, nunca A gente não desliga porque o controle de tração Ele tá lá pra ajudar a gente E na verdade você tem que tentar Não deixar ele entrar em ação E quanto menos ele atuar Melhor E lógico que tem eletrônicas muito mais sofisticadas Que você consegue atuar por curva E aí é nisso que eu quero falar pra vocês Porque depois que eu comecei a pilotar a mil Além de ser diferente A forma que eu olfateio as curvas Lá na estrada E essa câmera eu acho que vai ser legal pra vocês verem isso Principalmente Que é diferente das 600 Eu tenho me apoiado completamente ao controle Aí você vai falar assim É, mas e se ele falhar? Se ele falhar acontece igual aconteceu com o Pedrosa Lembra quando deu aquela beliscada no fio? Né? Na linha do controle e rompeu ele Então é isso Então eu quero que vocês trabalhem O controle de tração Ele está aí pra ajudar Então quando eu falo na 10 Ele tem 3 níveis, certo? O 3 pra chuva O 2 é um intermediário Que eu acho que você começa Por aí pra já deixar te auxiliando E o 1 que é o menos Que vai atuar possível Né? Nas estes 6 é a mesma forma Então andem no 2 E depois andem no 1 Principalmente se você anda com o pneu original na 6 Ou com o rosto Corsa 2 Anda com o 2 atuando no início Vê até onde o controle entra Depois você vem diminuindo E se você tem outra moto Por exemplo Eu acredito que Me baseando pelo que eu já andei Então Na Sred do Hulgão Por exemplo Eu andava Quando eu fiz os dois rolês Que foi na Vovó o teste E depois um Kapova que eu peguei A2 Que foi um Uma atuação bacana Então o A é o modo de entregar a potência Então Qualquer uma delas eu deixo no Full Vai pro Médio ou Low Quando pega uma chuva Uma situação estranha Mas sempre no Full O modo de potência eu gosto Porém o controle Você vai variando Então você tem 10 níveis Imagina que Como na Cava eu falei que tem 3 Imagina que o 3 é o seguinte Do 10 até o 8 E aí do 2 é do 7 até o 4 E aí do 1 é o 4 até o 3 E aí depois 0 Porque na Cava também desliga Aí eu acho loucura Então faz essa Tenta montar uma escala Mais ou menos Se a sua tem 15 níveis Então aumenta o leque Do 15 ao 10 é o 3 Do 10 ao 5 é o 2 E do 5 ao 1 é o 1 Então faz essa escala Daí pra você situar Mas o que eu falei Eu tinha um filho lá Com uma 10 E ele falou Pô meu Ele fez um pulo muito luxo Um pulo que Não pulou muito Ele saiu de uma 400 E foi com uma 10 E aí eu falei Pulo tranquilo filho Eu acho que daí Isso é muito mais fácil Pegar a mão É muito mais tranquilo E ele não tava se acertando Muito uma 10 Porque é totalmente diferente A forma que ela entrega É muito mais forte E eu falei Cara se apoia no controle de tração Deixa ele te ajudar Então você entrou na curva Acelerou Deixa rolar E mantém O teu pensamento focado Vai vendo onde você quer posicionar a moto Vai aprendendo O jeito que ela funciona Vai entendendo isso Desculpa filhos É de delay E conforme você vai pegando mais a mão Vai ficando mais casado Você vai diminuindo Então a dica desse vídeo Que é uma evolução pra mim também Eu que era totalmente contra Até vou falar Dois, três anos atrás Usem o controle de tração Ele tá aí pra ajudar vocês Inclusive o anti-wheeling Se é só uma tem anti-wheeling Deixa num parâmetro que fica Ela levanta até um momento e para Por quê? Quanto mais ela levanta Mais bonito é Com certeza Uma saída de curva Mas mais se tá num track day Alguma coisa Mais tempo você tá perdendo Então O levantar a dianteira Ele é fotogênico Mas pra tempo Relógio Não resolve nada A dianteira lá no alto Então esse vídeo aqui É pra falar um pouquinho De controle de tração Deixe ele ligado E aí você vem Diminuindo Até o mínimo de atuação Mas sem deixar Ele desligado Aí por exemplo Pô, coloquei um pneu mais duro Sobe o controle de tração Deixa ele te ajudar E compensar o pneu mais duro Porque Na minha eu tô sentindo Que gasta demais o pneu Dói o bolso Então se você sobe Põe um composto mais duro E às vezes quer usar Aquela calibragem ainda Então você aumenta o controle de tração Que ele mesmo Vai compensar Esse detalhe do pneu Então o controle de tração Por exemplo Eu andei No 2 E Que eu até tava falando Com outro filho Eu falei Eu vou experimentar no 2 O que a gente fala E o 2 Ele até ficou mais econômico A parte de comer pneu Tá E Ele atua um pouquinho mais Claro Mas ficou mais econômico Depois eu coloquei no 1 De novo Porque é onde eu mais gostei Na A10 E você vai ver Que a hora que você conseguir Ligar você e ele Juntos A pilotagem fica muito mais confiante Muito mais agradável Beleza filhos Então fica com esse on-board Aí agora Desse jeito Que é a câmera Que eu coloquei aqui No No RAM Eu acho que você vai gostar E Aquele nosso trechinho Pra subir e descir Que você gosta muito Parabéns Mas Parabéns O que é isso? 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 O que é isso?